Bem, super satisfação receber aqui hoje o meu amigo Bruno Covas, prefeito de São Paulo, nessa reunião importante aqui no governo de São Paulo. O Bruno é um querido de muitos anos, pela relação que eu tenho com a sua família, com a sua mãe, que tinha com o seu avô, e mais do que isso, pela importância de São Paulo no contexto do Estado de São Paulo. A cidade de São Paulo é um país, dentro do país, que é o Estado de São Paulo. E eu vim a reafirmar, nós reafirmamos aqui, o nosso compromisso de colocar o Estado de São Paulo, a Prefeitura de São Paulo, a serviço da população, que é o mais importante para todos nós. É isso, Bruno? É isso. A gente sabe que tem uma eleição pela frente, mas a questão eleitoral não vai contaminar o dia a dia da Prefeitura de São Paulo, e não vai contaminar o dia a dia do governo do Estado, nesta relação que é fundamental para melhorar a qualidade de vida da população. É isso. Obrigado. Boa sorte para nós dois. Obrigado.